Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o EBE e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né? Continuando onde a gente parou, hoje a gente vai escolher a missão dos sonhos, não sei que tipo de missão é essa, tá? Então nós vamos marcar ela no nosso mapa, né? Vamos ali em missões... Em sonhos, val que eu preciso de um lugar pra trabalhar pra que eu possa ajudar aí, eu vou ir atender, não. Experimente a poção. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos lá, vamos tomar essa poção e ver o que acontece, né? Então tá, é isso, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like aí, né? Acione o sininho de notificações e compartilhe o vídeo que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Então tá, bora fazer a nossa missão então, vamos nessa. Então vamos lá, né? Vamos ver que tipo de missão é essa. Bom, a casa da vidente doidona. E beba a poção. Vamos ver o que acontece, né? Cássia, esse é horrível. Vamos. Hum, ficou chapadona. Ah tá, é a poção pra dormir? Ué, que isso? Que doideira é essa? Tô no céu, tô voando. Ah, aquilo ali é do lado... Oh, eu tô em Asgard. Aquilo ali é a ponte que faz a ligação de Asgard. Eu tô em Asgard. Ah, que da hora. Ué, que da hora. Sensacional aí. Muito bom. As profecias das Nornas estão claras como a luz do sol. É o fim para os Aizir. É o fim para Asgard. Ué? Repitam a última passagem. Irmãos lutaram uns contra os outros e matarão uns aos outros. A casa dos deuses se avermelha de sangue. Será uma era de tempestades. Uma era de lobos. Não essa. Mais adiante. A profecia de um lobo. Uma grande fera. O lobo Fenrir uiva terrivelmente diante dos portões de Hel. A fera quebrará seus grilhões e fugirá. E a minha parte? O que ela diz? Então verá um grande sofrimento. Quando Havi parte para enfrentar o lobo. E cai contra Fenrir. E cai contra Fenrir. Está aí, não vê? Vocês profetizaram a minha morte. Havi morrerá. Falamos aquilo que vemos. Sabemos o que virá. O seu destino. Satisfez as suas dúvidas, ó sapiente. Por que duas de escura e uma branca? O destino pode ser mudado. Vocês três tecem nossos destinos como um fio num tecido. Mas fios podem se desfazer em farpas e armadilhas. Nem tudo pode ser previsto. Mas fios soltos podem ser recolocados ou reusados. Ao fim do dia, a tapeçaria será preservada. Não sou um cordão que se arranca ou amarra. Sou a sublime. A monarca do êxtase. A rival do lobo. Eu sou o Eterna. Ela pareceu um pouquinho arrogante. Enigmas só elevou o meu pensamento. Uma tempestade está se formando. Não nas nuvens, mas lá embaixo. Nossa batalha final se aproxima? É o começo do Ragnarok? O destino é o sublime. Ok. Caramba. Isso é demais. Bom, Assassin's Creed Farhalla, né? Dos vikings que acreditam em Asgard. Eu só não achei que ia ser tão cedo que eu conseguiria chegar aqui. Ok. Ao grande salto! Oh! 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 Temos que montar uma estratégia para lidar com esses invasores. Não há mastelo que te deixe escapar da morte. Ah! O Thor? As bolas de Burry. Somos Asgardianos. Não nos escondemos como os elfos. Nós lutamos! Estamos lutando pelos nossos lares, pelo nosso povo. Ah, que legal! Mas certos problemas não se resolve com a cabeça do martelo. Diga um! E esse episódio está show. Está irado. Javi! Acabe com o impasse. O que é isso? Outra invasão? Guerreiros de Jotunheim. Estão atacando de todas as frentes. E nós sentados, tremendo e coçando nossos traseiros. Não é assim, Thor. Muitos Aesir foram enviados aos quatro cantos de Asgard. E nós quatro ficamos para defender o grande salão. Javi! Empréstime vinte guerreiros e eu os guiarei pessoalmente até Jotunheim. Não podemos nos dar esse luxo. Os Enririar devem ficar para defender nossa cidade. A freia está muito gata. Eu os traria para cá. Para defender o grande salão. Esta invasão é grande demais para ficarmos espalhados. Esse falatório não resolve nada. É lutar ou morrer! Silêncio! Todos vocês! Nós iremos até o inimigo para lutar antes que cruzem a Bifrost. Belas palavras alimentam o corpo. Bifrost. A Bifrost é aquela ponte gigantesca. Bifrost. Thor, Senna, Travanteer. Ah, o cara freia. Rainha de Asgard. Só preciso de uma. Você, Freia. Rainha de Asgard. Você lutará ao meu lado? Estou contigo, Harry. Que a Bifrost brilhe com o sangue dos inimigos mortos. Ih, o Thor não gostou. Velho resmungão. Os demais fiquem aqui para proteger o grande salão. Havia alguma criatura entre os Jotnar, Draugar, Trolls ou Lobos? O que te aflige, Javi? A sua visão apurada lhe diz algo? Ah, meu pai. O Loki não. Não, 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 não. Venha, Javi. À noite vamos beber e fornicar. Mas esta é a hora de demonstrar força. Fornicar, fornicar. Vamos acabar com eles. A brincadeira acabou. Se eles abriram o portão para Yotun Hai, alguém precisa fechar. O que o Thor está fazendo aqui? Eu mandei ele ficar lá. Mjölnir, é hora de esvagar. Ah, se o teu Mjölnir vai ser Mjölnir, enquanto eu tenho que roubar ele de ti. Guerreiros, sigam-me. Todos os demais, protejam o grande salão. Comigo, presentei esta batalha a mim. Lá na frente eu acho que está acontecendo a luta. Fecha o portão. Vamos atacar com tudo estes caras. Ixi, mas são uns atrasados. Sangue por Asgars! Diga oi para Jormungandr. Matem os Aizir! Vem me atacar longe! Imagina! Ai, se ela cria uma névoa de barra! Eu acho que detalhará as ilusões dele. Junko, certo? Ai! Perdeu o braço, tio. Vamos acabar com todos. Mominal Dad! E aí? E aí? Tá pensando o que? Quer me acertar com um golpezinho e um brega desse? Não ia nem pensar Merde a cabeça Merde a cabeça Derrubem ele! Você ainda tem esperança? Não adianta correr Não me enganem, teatrinho Move! Move! Sobe! Eu achei que eu tinha mandado o touro ficar quieto lá Você é frágil demais! Esse cara não obedece ninguém Preciso conter a chegada dos invasores Ai, caramba, bola! Ai, caramba! Não vai rolar Não vai rolar Ahn Sai fora! Ahn 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 Encontrei este aqui escondido nas sombras Fugindo da batalha Devo extrair alguns dentes Pra fazer ele falar Ou arrancar um olho Você deveria proteger esse portal, Loki O que aconteceu? É, Loki, o que aconteceu? Chinelão O portal abriu e soldados vierteram pra cá Então eu providenciei um alerta E eu capturei esse aqui Um pastorzinho babão Qual é o seu nome, forasteiro? A maioria me chama de construtor Javi pediu seu nome, não seu ofício Se tem outro nome, não consta em minha memória Sou o construtor Desde que venho Construindo coisas E o que constrói Poderia me impressionar? Trabalho com pedra Madeira, metais O que estiver à mão E o acabamento é uma infusão De encantos e preces sutis Os Jotnar se beneficiaram Desses encantos e preces? Só por um tempo Por um tempo Mas nós dois sabemos Os Jotnar são uma raça impaciente Javi Em cavalo dado Se monta sem olhar Os dentes Eu colocaria arreios Nesse aí Justo, né? E então, construtor Você é um cavalo dado de presente? Ou uma maldição? Nenhum deles, sublime Sou uma mera ferramenta E espero ser bem empregado Este portal é uma fonte de tormentos Há algum tempo Quero que seja fechado Com todo respeito Não é só por aqui Que os Jotnar Podem entrar em Asgard Que tal eu propor Uma solução mais ampla? E qual é o teu preço? E o que nos pediria em troca Dessa barreira? Fora a sua liberdade Eu preciso pensar Pensar profundamente Não seria uma tarefa simples E tenho que levar em conta Minha reputação Se duvida de mim Posso oferecer uma demonstração Quero Sim, uma demonstração Se não nos impressionar Içaremos a pele dele Em um veleiro Eu aceito esses termos Com uma última condição Eu precisaria Da água do Poço de Urt O que sabe do Poço Sagrado? É um local de grande poder E magia vital Uma fonte de espírito É a água de lá Que será a força do seu escudo Eu buscarei a água, Javi Deixe ele longe Dos nossos locais sagrados Não, mesmo Irei até o Poço Procurei você Um local aberto Para demonstração do construtor Não, deixe comigo, Javi Tenho afeição Por lugares escuros E ela não gostou Vá com o construtor E volte ao grande salão Para sabermos do próximo passo É Toma De acordo Uma oferta interessante Uma coincidência curiosa É isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu não esperava Chegar em Asgard Né E cara Foi sensacional Muito bom Show de bola Eu agradeço a todos aí Valeu E até a próxima